Numa manobra de retaliação, Israel bombardeou oposições do exército sírio perto da fronteira dos Montes Colão ocupados em resposta à invasão do espaço aéreo por um drone. De acordo com a agência Sana'an, o ataque na província síria de Cuneitra provocou danos materiais. Israel está em alerta há várias semanas na sequência da ofensiva de Bashar al-Assad e dos aliados para retomar o controlo de zonas rebeldes na província de Deirah, também no sudoeste da Síria. De visita à Moscova, onde esteve esta quarta-feira, reunido com Vladimir Putin, o primeiro-ministro israelita sublinhou que não existe nenhum problema com o regime de Assad e que também não vê objeções a que este tente recuperar o controle do país. O tema da volatilidade na fronteira foi discutido. Um drone vindo de território sírio entrou no espaço aéreo israelita. Gostaria de salientar que reagiremos com firmeza a qualquer tentativa de intrusão no nosso espaço aéreo ou de violação da nossa fronteira terrestre. Aliado de Assad, o presidente russo respondeu que conhece bem as preocupações de Israel e que está disponível para falar sobre isso. A Rússia está sem dúvida melhor posicionada para dialogar com a Síria e o Irã, país ao qual Israel tem exigido a retirada das forças militares de território sírio.